Fala rapaziada, dois apps aqui no jogo chamado Friday Night Funk como vocês podem ver E muita gente pediu pra eu trazer esse mod aqui do Bob E eu tô ligado já mais ou menos do que que ele é Porque eu vi que o Butter tinha gravado há um tempo Eu não sei se esse aqui é um diferente atualizado dele Mas eu decidi jogar né também Porque eu achei interessante faz tempo que eu não trago o Friday Night Funk pra cá E é isso aí mano Fartição de Efect Minha Nossa Senhora Por que que botaram isso? Minha Nossa Senhora Eita Bobwick, Hard Como assim velho? Eu vou botar normal Eu não sei, eu nunca joguei essa merda Tá aí, começou a história Tomara que dê pra jogar no DFJK O que é você? Bip Você parece idiota Caralho, tu não falou isso não, desgraçado Ele parece ser easy Mas é lógico que ele vai ficar difícil né Ah não tá Oxi Ah não tá pegando Pera aí Calma, calma, calma Relaxa gente, relaxa Isso aqui foi só um teste Tá, eu acho que agora vai dar certo Tomara Mano, pior que faz muito tempo que eu não jogo isso Tá, o que você é? Bip Você parece idiota Você parece estúpido O cara ficou muito bravo Nossa, pior que eu nem tô conseguindo enxergar direito isso aqui Véi Nossa, eu tô muito ruim Se fosse no Guitar Hero O cara sabia né Mas infelizmente eu não tô no Guitar Hero Meu Deus, mano Esse barulho de Quando eu erro Ficou muito Faz Mano, eu tô errando muito Pelo amor de Deus Parece que eu tô acertando Mano, eu tô acertando, velho Acho que eu só Tá indo Pelo menos tá indo É, foi O que foi isso? Eu tô muito Eu tô tão bravo, bro Você parece Meio que um sonho Bip 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 Bicho Irônico Caraca Tá, nós não podemos fazer o resto da animação Acho que foi isso que ele quis dizer Dá uns bug, mano Que eu fico viajando Minha mente Eu vou ficar falando só quando não for a minha vez, mano Porque senão eu vou errar Porque Eita, tá ficando difícil, rapaziada São contas, hein Será que é Acertei, rapaziada Legal que o bicho tá Putaço Olha isso Mano, eu acho que eu vou passar de primeiro Eu tô achando Nossa, puta que pariu Eu ou minha boca, né É, não desceu muito Por favor Graças a Deus Eu não entendi nada Daquele ritmo Daquele negócio Beleza Vou até me ajeitar aqui Eu tô concentrado Dessa vez, rapaziada Olha, se liga aí, rapaziada Se liga, se liga Ah, essa merda aqui me buga Ah, eu vou morrer aqui, velho, hein Ah, quase Era só aquele, velho Era só aquele Não acredito não, mano Nossa, foi vacilo demais, velho Mano, eu não Pelo visto Eu não vou passar dessa desgraça Mano, eu não morri Pelo menos aqui, né Mas eu vou morrer Certeza naquela É muito difícil Fico direto repetindo isso aqui Uma bosta Mano, naquela primeira vez Eu acho que eu quase consegui, velho Era só ter ido um pouquinho mais na doida Eita diabo Era só ter Mano, era só ter ido um pouquinho mais na doida Esqueci de pagar a animação Tudo bem, tudo bem, tudo bem Relaxa Ficou tranquilo Ah Beleza Beleza Eu tô morrendo já Meu jogo fechou E apareceu isso Mano Porra, era isso, velho Que diabo foi isso, velho Não deu Não deu pra botar, tipo, de dois Por que tem aquele outro negócio ali Bobwick Por que tem aquele Bobzons lá Oh Posso botar isso aqui, ó Oh Que que é isso Eu acho que não era pra passar não, mano Naquela fase, pá Meu Deus do céu Que que tá acontecendo Mano, eu não faço ideia do que tá acontecendo Ah Ah Que Que merda foi essa É, sabia que esse dia chegaria E Quem você deveria ser Quem é esse cara Fala, meu Deus Eu sou o Ron Sugaris Quem é esse carinha aí Daí embaixo Bipo, esquerdo, bitter, fried, press, pulpo É Olha Eu realmente Ah, eu não entendi Bro, pulei a fala dela Isso é mais importante Cala a boca, você Eu odeio mulher Ah, cara As legais odeiam mulheres É Eu posso fazer um Um Rap lá Da hora Mano Vamos batalhar logo Que eu não tô nem entendendo O que esses caras estão falando Tô viajando Eita Pau Fala, meu Deus Minha Nossa Senhora Tá Tem que ir um pouquinho menos Exagerado, né Porque, pelo amor de Deus Calma Será que dava pra passar Do Bob, mano Agora eu tô pensando nisso Até agora eu tô lutando Contra os Tá 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 De boa Tá de boa Por enquanto Eu não sei que esse cara Mano Não era pra ser o Bob Beleza Meu Senhor Bichinho Dá voz em junta Viu Tranquilo, classic Foi, foi, foi esse Olha meu Deus What the fuck Ah, o Bob Meu Deus, morre de um jeito foda Mano, agora pronto, né Olha meu Deus Por favor, não, não buga Deixa eu passar de ti, velho Beleza, beleza Meu Deus do céu Meu, minha vista Meu Deus, é muito rápido, velho É muito rápido Meu Deus, mano Quase que eu morri Quase que eu morri Ah, eu acho que não acabou Essa desgraça Já era Ah, não, 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 ah, velho, quase Calma, calma aí, Telo, calma, calma, por favor, por favor, não reseta Isso, tá, não resetou Eu acho que eu consigo passar dele, não é possível, velho Beleza Minha nossa senhora Mano, eu tô na doida, velho Mano, eu tô na doida, velho Eu tento, mas eu boto um pouquinho de dado Tá, diabo Não tem como vencer ele, velho Nossa, não acabou ainda, né, pode crer Nossa senhora Ah, é a mesma coisa, é a mesma coisa Beleza Uh, ai, passei Não é possível Acho que eu passei Eita Nossa senhora Olha aqui, você é um, sei lá, um rato doente desgraçado Você ainda parece um sonho Ah, parece o Dream Ok Ah, beleza Vamos passar dele Vamos passar dele na doida, meu filho Não quero nem saber Ó Zero bala Minha nossa senhora Agora que não é passar Minha nossa senhora Ah, não Tá descendo, tá descendo Não, 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 não Não, não, não Sai, sai, sai Ah, não Ele vai, mano Que desgraçado Que desgraçado Para de botar foto de gato Ele botou um boneco Não, não Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Ah, não Não Desgraçado Mano Eu não vou Eu não vou tolerar isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não acredito, eu consegui Eu consegui, mano, eu passei uns 20 minutos Nessa merda, eu não acredito, mano Consegui, velho, nossa, velho Eu não acredito, mano, foi muito na doida Certo, agora eu vejo como é Você ganhou nesse cenário Eu tenho mais truques aqui E eu espero que... A Hope is lost for me, eu espero que tenha perdido por mim Entendi, talvez eu vejo você De novo no futuro, quem sabe Mas, descanse Sabendo que... Ai, meu Deus O que que é isso? Mano, eu acho que eu consigo, peraí Só pra finalizar bem Eu vou finalizar o outro Só pra acabar com esse desgraçado Tá, eu tive que jogar tudo de novo Só pra ter o final verdadeiro Porque eu vi que não parece que tem outra coisa Além de só acabar do nada É agora, mano Agora vamos finalizar esse desgraçado Pelo amor de Deus Vai, vai, concentra, concentra Vai Beleza, 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 beleza Mano, pior que não dá nem pra saber quando começa esse negócio Beleza Por favor, para doido Pelo amor de Deus Ele não quer que eu finalize, mano Beleza Tá, diabo Beleza, beleza, beleza Mano, eu sei que já vai ficar super ou não é mais difícil Beleza, beleza Ai, ai Doido Fala doida Poder da doida Mano, já já vai ficar horrível Vai, vai, vai Beleza Tá, diabo, por isso Meu Deus do céu Uh, foi Foi Agora foi Foi Eita Isso foi estranho Vocês não deviam me passar Especialmente você Acho que é isso que ele falou Sei lá Eu posso te ver Eu te assustei, não foi? Algum dia você vai me esquecer Eu vou Eu nunca vou te esquecer Caraca, mano Beleza O jogo fechou É isso, mano Muito obrigado Tchau Tchau